e antes de começar o vídeo de hoje eu quero agradecer a vocês todos que estão aqui no canal cotidianamente só que muitas vezes vocês acabam não se inscrevendo no canal vocês participam dos vídeos mas não se escreve então eu peço aí sempre deu like e sempre lembre de se não se inscreveu ainda se inscreva no canal bem hoje é dia de nós comemorarmos a plaquinha que eu recebi né aqui que nós recebemos vocês aí e o que a plaquinha do youtube de 100 mil inscritos certo modo dá até para lembrar uma coisa para os estudantes né às vezes muita gente me pergunta paulo que que eu faço com a minha formação em ciências humanas ué pode trabalhar também no jornalismo como nós temos feito aqui espero que os jovens possam trabalhar com isso sem essa carga né que aconteceu comigo né de ter que vir trabalhar com isso nessas condições né quer dizer pressionado por uma situação de combate né eu jamais esperava me envolver nisso daí de novo né quer dizer me envolvi na política lá na ditadura militar tava tranquilamente fazendo filosofia e agora tenho que me envolver de novo por conta da deficiência da classe cognitiva programada não é esse vírus de estupidez que invadiu o país e nós estamos aqui na luta 24 horas por dia né eu aqui vocês aí bom mas hoje nós temos uma dupla comemoração e o legal é que essa placa chegou agora que a placa dos 100 mil mas nós já estamos encostando no 200 mil precisa ver como nós estamos crescendo de peça né porque chegou a placa dos 100 mil exatamente agora que nós estamos encostando no 200 mas essa vitória aqui é uma vitória dupla hoje porque hoje tem um outro elemento para comemorar também que é uma vitória de toda a sociedade brasileira uma vitória talvez assim uma das grandes vitórias da sociedade brasileira hoje através do próprio youtube também o youtube hoje ele cortou a monetização do canal do daquele menino lá o o o o o Nando Moura exatamente é e ele então portanto não não vai mais poder é usar do canal para pegar dinheiro e transportar para coisas coisas ruins que ele faz né porque ele só faz maldade ele faz a grande maldade do século século 21 é um século onde a grande maldade vai será a questão dos fake news você é propagandear a um rol de mentiras num volume tão grande que a própria imprensa a grande imprensa né acaba até engolindo isso daí eu vou contar um caso para vocês então hoje nós temos que comemorar isso porque isso melhora muito a qualidade intelectual das pessoas não ter gente não tem um tipo assim que tem muitas pessoas vendo e que propaga só mentira e foi por isso que ele foi desmonetizado né foi desautorizado pelo youtube por conta do volume de mentiras eu não conheço ninguém gente não conheço ninguém que não conheço ninguém que não tenha sido caluniado por ele é verdade outro dia estava conversando com pessoas até que que nem participam da política e tal mas o cara fez uma coisa e e ele vai lá e conta uma 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 mentira né uma uma época ele inventou de mim que é ele não entendeu a palavra pedofilia falou que eu era pedófilo né o cara é aquelas mentiras escabrosas né se eu tivesse algum problema na justiça não estaria aqui né se eu tivesse algum passado com problemas na justiça nesse nível não estaria aqui né e aquelas mentiras da sobre ter falado da da xerazade que também é outra coisa que eu mostrei na delegacia meus computadores mostrei que era mentira né mas o cara continua propaganda ele não liga pra isso ele ele vê que é mentira mas ele continua e hoje a resposta veio né pelo próprio youtube e acho que muita gente tá comemorando isso hoje não acho que não sou só eu né deve ter muita gente comemorando até porque eu vi uma reportagem do catraca livre do gilberto de manstein também contentes com esse fato porque isso purifica o ambiente gente isso faz com que as pessoas realmente se informem né é e esse é o grande debate que nós vamos ter uma outra fonte de fake news é o mbl é o mbl é o mbl também teve a sua página caçada no 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 facebook por conta do volume de fake news um há um estudo na usp que mostra que o mbl era o grande produtor de fake news né no ano passado né e agora é a coisa do 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 nando mora também se verifica pelo próprio youtube então isso é uma excelente coisa pra todos pra todos pra todos pra direita pra esquerda pra todo mundo que tem boa intenção isso é excelente eu vou contar um caso aqui pra vocês que acho que vocês mais jovens não se lembram é que o tempo tá passando tão rápido né que a internet já tem já tem seus 20 anos né ela é ela é de 95 né 93 94 mas ela já tem seus 20 anos e o próprio youtube já tá ficando velho também né a comunicação pelo vídeo bem o que eu quero lembrar é o seguinte no começo da internet saiu um mapa mapa do brasil onde a parte de cima parte da da amazônia é vinha como uma posse americana e este mapa aparecia na internet como sendo um mapa que era ensinado que era ensinado que estaria sendo ensinado nas nos livros de geografia da escola americana olha só gente vocês não acreditam a a a ideologia comanda tanto as pessoas o anti-americanismo é tão forte né e a ideia de dos do imperialismo e tal que vocês não acreditam mas o jornal o estado de são paulo publicou aquela notícia como verdadeira precisou o olha só né no começo da internet hoje em dia ninguém daria bola mais né mas mas propagou a ponto de você ir em aulas e o sujeito dando aula no cursinho com aquele mapa explicando o imperialismo americano que o imperialismo americano fabricava mapas onde parte do brasil era dos estados unidos e dava para as crianças estudarem na aula no cursinho aqui para o cara entrar no vestibular isso falava isso aí virou uma coisa tão avassaladora essa mentira que eu tentei corrigir nossa mas eu fui atacado demais por tudo quanto é tipo de bolcheviquezinho que existia aí o próprio embaixador o próprio embaixador americano no brasil fez uma carta para o estadão né e aí e demorou e olha e aí mesmo com a carta mesmo com a divulgação mesmo com o errei do estadão você ia e voltava e a notícia voltava de novo e de novo ela era propagada de novo não parava não parava né e você vê como é que são as coisas aquilo né a gente desmentiu e era um era uma coisa para desmentir né eu fui acusado de várias coisas que eu não consegui desmentir né eu me lembro também que uma uma um texto do Luiz Fernando Veríssimo rodou anos na internet e toda vez que ele começava que ele voltava o Luiz Fernando Veríssimo falava não é meu não é meu não é meu e não adiantava não adiantava bom então chegamos a este ponto né chegamos ao ponto da própria imprensa hoje ter a sua a sua o seu departamento de combate a fake news de ver o que que na net vale o que que na net não vale até o fantástico tem uma brincadeira sobre isso né o detetive da internet vai lá mostrar se aquilo aconteceu ou não aconteceu mas quando é alguma coisa no âmbito da jocosidade do entretenimento é é é é legal é uma grande brincadeira né mas há notícias que são decisivas por exemplo a questão dos fake news políticos fake news político é decisivo ele ele muda o destino de um país veja aqui no Brasil né no 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 que deu na eleição brasileira nós vamos passar quatro anos até a próxima eleição né com esta marca sem saber o quanto as pessoas votaram desinformadas um dia estava conversando com um amigo meu aqui o grau de credulidade que ele deu ao whatsapp meu deus do céu né definiu o voto dele e as eleições americanas que a rússia passou a influenciar dentro dos estados unidos através do fake news será que nas próximas eleições os estados unidos o brasil já vão estar preparados para esse combate agora uma coisa é certa né gente isso depende também cuidado com o que eu vou falar não é que eu falo assim a solução é individual cada um tem que não não é isso não é isso tem que ter políticas para tal mas que nós do do campo acadêmico do campo dos professores do campo da esquerda do campo iluminista nós não devemos de maneira nenhuma repassar informações e quando a gente perceber que houve má interpretação a gente tem que voltar e corrigir pode reparar gente no meu blog tem vários textos sobre o mesmo assunto porque é só eu perceber que alguma coisa que eu falei foi mal interpretada eu faço outro e faço outro e eu não tiro o primeiro as vezes o sujeito me avisa e fala Paulo olha eu acho que você vai ser mal interpretado aqui por conta disso eu vou eu mantenho e faço outro e os vídeos também vocês podem reparar o quanto que eu explico as vezes a mesma coisa até ficar cansativo mas é importante essa paciência gente e jamais propagar fake news e não ficar com medo de quando propagar uma errada eu voltar e falar não gente olha eu comi gato por lebre não acreditem naquilo vamos voltar isso é muito importante gente essa humildade é muito importante porque se nós que temos responsabilidade fizermos bobagem nós entramos pela mesma vala comum de um Nando Moura ou de um Olavo de Carvalho gente que fala qualquer coisa gente que fala qualquer coisa uns por loucura e burrice outros por burrice e e e má intenção no caso do Nando Moura é má intenção porque ele foi avisado várias vezes isso não pode falar você está está falando uma coisa de mim que não é verdade várias pessoas avisaram e ele continuou aí ele foi ele foi cortado então é uma pessoa que não tem como é que se diz ela é uma pessoa que não tem caráter né porque o sujeito tem muitos seguidores e ele não respeita as pessoas que estão seguindo ele ele propaga mentiras tira dinheiro dessas pessoas propagando mentiras né e não respeita as pessoas isso é horrível isso é horrível né porque as pessoas não estão achando que muita gente vai lá e acredita naquilo e as fake news elas estão de uma tal maneira exacerbadas que você que acontece até de ela chegar no âmbito da autoridade as autoridades brasileiras elas soltam fake news na maior caradura o ministro da educação disse que ele trabalhou na UERJ ninguém encontra documento dele que é trabalhado na UERJ a Damares disse que ela tem diploma e tal e tal coisa depois vão ver não tem diploma e tal e tal coisa o sujeito é e vai se criando uma prática da mentira a ponto de todo mundo achar que ele pode falar qualquer coisa que ninguém vai checar mais porque o volume de informação é muito grande então é muito importante o que aconteceu hoje com o Nando Moura é muito importante para a nossa democracia porque mostra que a gente pode sim melhorar o nível de informação é claro que a internet tem milhões de outros problemas como por exemplo a velocidade as pessoas pedem informação muito veloz e elas não querem mais participar da argumentação você começa a fazer uma exposição aqui que depende dela raciocinar junto com você ela já não consegue acompanhar mais porque ela quer informação em termos de frases então isso é um problema que nós vamos ter que enfrentar nós vamos ter que enfrentar esse problema de reeducar a população para ela acostumar com esta mídia mas com esta mídia sem esta mídia descartar a argumentação da velha mídia do texto nós vamos ter que lutar contra isso mas só de nós vencermos hoje um mau caráter desse como o Nando Moura que não respeita as pessoas que estão ali escutando ele e propagam mentiras e avisado e continuam propagando isso é uma uma grande vitória mostra que a gente tem chances sim de entrar para a vida política em 2020 2020 2022 quando vai ter eleição de novo não sei com um grau de maturidade com um grau de capacidade de controlar essas coisas melhor espero bem gente então era isso que eu queria dizer para vocês que está valendo a pena lutar pelo conhecimento está valendo a pena lutar pela pelo fim da deficiência cognitiva programada e é isso que eu tenho feito gente seja esquerda seja direita seja centro sempre quando eu vou fazer uma crítica eu tento ser o mais honesto possível mais justo possível aí tem o e-mail aqui porque eu não sou aquele cara que fala e não quer ouvir ao contrário eu respondo e-mail por e-mail é claro que tem gente que passa e-mail para mim me xingando e quer que eu responda às vezes eu respondo duas, três vezes o cara continua me xingando o cara não quer o diálogo não quer conversar às vezes entra aqui só para xingar e aí diz você foi autoritário você não conversou comigo mas você começou a conversa me xingando aí é duro aí é duro então às vezes é difícil mas eu respondo respondo os e-mails então meu e-mail está sempre aqui além do da Fran que tem a questão da compra de livros o meu e-mail está sempre aqui e se eu não consigo responder aqui mesmo no YouTube por isso que tem o e-mail porque aí você pode passar é mais filtrado que a gente sempre pensa a seguinte coisa se o cara teve a disposição de escrever o e-mail é porque ele realmente está querendo uma resposta e eu além de ficar envolvido com o canal eu vou lá e respondo tento informar tento passar informação muita gente me corrige de informações aí eu venho aqui checar ver se eu falei aquilo mesmo ou se ela não errou no termo às vezes ela pensa que eu falei uma coisa mas eu estava usando um outro termo mas eu volto lá aviso ela leia e veja de novo por quê? porque a gente tem uma preocupação enorme de manter a profissionalização do canal e de manter essa passarinhada que vem aqui de manhã funcionando e isso é graças a colaboração de vocês e nós vamos melhorar logo vamos honrar a plaquinha aqui que vocês contribuíram daqui a pouco eu volto vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.